13 mil terneiros vivos embarcaram no porto de Rio Grande com destino à Turquia nesta sexta-feira, 23 de outubro. A operação, que teve a fiscalização da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, durou quatro dias e movimentou em torno de 6 milhões e meio de dólares, ou 36 milhões de reais. Os animais são machos, inteiros ou não castrados, têm idades entre 0 e 12 meses e pesam até 250 quilos cada um. Vieram de municípios da fronteira oeste e do sul do Rio Grande do Sul e foram quarentenados em estabelecimentos pré-embarque, os EPS, de Pelotas e Rio Grande, onde receberam tratamentos e vacinas, além de passarem por exames, protocolos exigidos pela Turquia. A logística para levá-los até o porto envolveu 90 caminhões. 90% do gado em pé do estado são exportados para a Turquia, enquanto 10% vão para o Egito, Líbano e Jordânia. Desde o início deste ano, já foram carregados cerca de 100 mil animais. O Rio Grande do Sul é o terceiro exportador de boi vivo do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Pará.